Uma última notícia de hoje, o Ministério Público do Tribunal de Contas da União pedindo investigação da farra das ONGs após reportagens aqui do UOL. Após uma série de reportagens do UOL, o Procurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU, Lucas Rocha Furtado, pediu hoje, nesta terça-feira, para que a Corte apure os desvios de dinheiro público em projetos milionários tocados por uma rede de ONGs com recursos de emendas parlamentares. O subprocurador destacou que as ONGs receberam um grande volume de recursos nos últimos anos, quase meio bilhão de reais entre 2021 e 2023, e não apresentaram a devida conformidade nos serviços prestados. Contratação de serviços, compra de quantidades superiores às necessárias, pagamento por serviços não executados, tudo isso está no meio. São sete ONGs que receberam a bagatela de 455 milhões de reais para a realização de projetos esportivos e de capacitação profissional. Os recursos vieram de emendas de ao menos 33 parlamentares, quase todos do glorioso Estado do Rio de Janeiro, com uso de laranjas, com uso de empresas, uma farra. Então, agora, o Tribunal de Contas da União vai verificar esses casos levantados pelo UOL.